Convidar a Patrícia, entra aqui Patrícia pra gente já conversar, né? Não precisa de cerimônia, a Patrícia já é de casa, vou trazer ela pra cá Inclusive vou sentar do lado dela no sofá, vem aqui meu amor, tudo bom, seja bem-vinda Vem mais um dia aqui com vocês Pois é, é um prazer estar te recebendo, senta aqui do meu lado Me conta sobre a vantagem das pessoas estarem tendo como decorar a sua casa Com flores que vão durar praticamente uma vida, né? Com a bougainville É verdade, Mônica, é engraçado, hoje eu cheguei, né? E aqui no hall, né? Da TV Eu vi um arranjo que eu deixei exatamente um ano atrás Não, eu não sei se você viu no dia que eu falei no meu programa, né? Lu, pode entrar, eu estava aqui falando sobre a decoração Falei sobre as suas flores, né? Porque a gente tem a matéria E aí o que que acontece? Eu disse, gente, tem um arranjo na recepção que ele é um azul Cadê a Roberta? A Roberta recepcionista estiver me assistindo Traz aqui, Roberta, o arranjo pra eu mostrar E aí quando ela veio pra entrevista no ano passado, né? Passa rápido, né? Isso, muito rápido E aí, você é como o vinho, vai só conservando e ficando mais bonita, né? Você também E aí, o que que acontece? Eu falei do arranjo, ele é lindo, ele é azul com dourado Eu acho que é um dos mais bonitos que você já fez Na minha casa eu tenho a sua decoração porque eu sou apaixonada Exato E como é esse processo das folhas? Entra a Roberta, essa aqui é a nossa recepcionista Que tem que estar sempre bonita Eu disse, Roberta, vem bem bonita Ela vê, olha, dá um tchau ali pra o esposo É maravilhoso, pra os fãs, né? E aqui a gente tem esse arranjo A gente tá há um ano aqui É verdade Olha que coisa linda, foca nesse arranjo Parece até com a minha roupa, olha A gente tampou do meu look Ele deu uma desbotada, né? Porque é natural do tempo Mas eu acho que ficou mais bonito Ficou mais bonito, olha que coisa linda Então, olha, esse arranjo aqui, Mônica É um arranjo que é feito com flores Que a gente tem no nosso dia a dia, né? Sim Que é o, aqui a gente chama, é o canapum Não tem aquela frutinha que a gente... Meu pai tem no sítio Exatamente É tudo É o canapum, é o eucalipto Aí aqui é uma flor, uma folha que é alvejada, né? Que passa por um processo E várias outras folhagens que a gente encontra mesmo assim Facilmente na natureza Aí eu coloquei umas bolas, né? Uma bola tradicional do Natal Coloca uma fita E aí você tem um arranjo Facilmente, né? Facilmente E como eu estava falando Que durou um ano E ainda vai durar mais E se quiser tirar o clima natalino dele Você tira só as bolas Exatamente E coloca aqui, olha Ou até só vira, olha Como fica lindo do mesmo jeito Exatamente Como ele tem um cabinho Ele é também atemporal Olha que coisa linda Deu um charme até para a nossa entrevista aqui, olha Que maravilha E aqui você trouxe um pequeno ramalhete Você vai visitar uma amiga Meu Deus, mas na casa da fulana já tem tudo Ela pensou que já tem O que eu vou dar para ela, né? Nesse momento Vou fazer uma visita Ou até mesmo vai visitar no hospital E é uma ótima opção Porque você pode guardar e dura para sempre, né? Exatamente Não, eu acho, assim, é claro que a flor seca Ela também já foi uma flor fresca Sim Né? Então, assim, não tenho nada contra Pelo contrário, faz parte do meu material de trabalho As flores frescas Mas, assim, a flor seca é uma possibilidade de você ampliar esse consumo Em vez dele estar ali presente só uma semana Você vai ter um produto O que vai durar é anos, né? Se for bem cuidado Então, assim, as flores secas Eu acho que é um jeito de você consumir algo que você considera luxo Porque luxo ainda é, infelizmente É para algumas pessoas E até para a gente mesmo Ai, não vou comprar não Porque isso é caro Não é caro Não Se você fizer a conta do custo-benefício Gente, flor em casa Ela dá, assim, uma... Não, sem dúvida Um outro astral, entendeu? Dá espaço, alegria E vamos usar menos plástico O plástico, ele... Não polui o nosso ambiente É, não polui o nosso ambiente, né? O produto natural O plástico, você vai ter um produto que vai estar na natureza por milhares de anos Pega só essa velinha aqui para mim Sim, tem ainda outros ali Olha que lindo Só para fechar, para a gente ir para um rápido intervalo Para incrementar ainda mais no clima natal Adorei esse aqui que tem a vela Olha, exatamente E aqui a gente tem essa base É uma base de madeira E você deu um chave Aí você dá um toque com alguns produtos natalinos, produtos secos Meu Deus, tá linda demais É, é muito linda Olha só como... Na noite de Natal, na mesa de Natal Olha aí Ou um jantar azul de velas, né? Olha que luxo É, um adereço muito simples e que faz toda a diferença Aqui, ó, pronto E tem esse outro, com licença Pegue lá Olha que lindo Traz que a gente vai encerrar te agradecendo Que coisa linda Olha, que lindo Tem um nomezinho com o meu nome desse tipo É um cachepô de madeira Olha que fofura também Fica na varanda, né? De repente, ó, o nosso chefe vai já terminar o prato Vou colocar ali para quando ele terminar o prato Ficar ao lado, com licença Olha, não vai ficar um charme, ó O prato e aqui a... O cachepó Dá todo um toque, né? Exatamente E passando o Natal, você tira o dourado Só isso Tira o dourado E ele continua chique demais Demais, igual você, chiquíssima Pôs um beijo Obrigada, foi ótimo Obrigada, Mônica Eu quero agradecer a oportunidade de sempre Obrigada, você sempre maravilhosa Obrigada, você também Acompanhando você em Paris Em Paris, a Rafa Vem o estilo das suas flores, viu? Vem o Brasil, vem muito por lá É verdade Vamos para o rápido intervalo Gente, porque tá nervosa Um rápido intervalo, no próximo bloco A gente tem aqui o resultado do nosso prato especial, tá bom? Tá bom Beijo, beijo já, um feliz Natal, tá bom? Obrigada Tchau, tchau, até já, gente Obrigada Olha, e voltamos, né? Já tô aqui cobrando da Roberta nosso cafezinho já, já Mas olha, tô aqui com a Patrícia Porque eu disse Não, Patrícia, você não vai embora Você vai fazer aqui pra gente Um arranjo ao vivo Porque o público pede muito, né? Será que a senhora não tem uma dica De algo que eu possa montar? De como eu dar um lacinho mais diferenciado Pra aí esse clima de Natal? Então, ela já está na nossa mesa Você já pode até focar e ver Aí que ela trouxe opções Pra montar o que que você vai trazer hoje, Patrícia? Que quem sabe faz ao vivo É Uma guirlanda Na verdade, uma guirlanda desconstruída, né? Eu aproveitei aquele cipó E aí peguei, juntei Fiz esse meio, esse árvore, né? Um árvore, né? Mas tu sabia que é o orgânico Que tá super em alta agora O desconectado, orgânico, né? Eu faço muito, Mônica Aquelas guirlandas de evento, né? Que duram menos do que as flores secas Com flores naturais Sim E que fica muito legal também Então a gente vai precisar Desse galho que você vai fazer As flores secas E alguns elementos natalinos Que você pode ter Daquela sua árvore Da decoração passada Da decoração passada E aí a gente vai dar, olha Um toque Menina, tá lindo Então, tá Primeiro passo Já tem aí o aro com o galho, né? Isso As folhas secas O aro Aí eu juntei vários galhos, ó Eu não peguei só o aro Eu fui juntando vários pedaços de talos, né? Umas folhas secas A folha aqui de samambaia, inclusive Tem aqui também os pinhos As pinheiras As pinheiras Onde você encontra aqui em Teresina? Aqui a gente tem as lojas de... Que vendem importado Ah, importado Que é... Deixa eu pegar aqui meu café Pode entrar, Roberta Posso dizer o nome Que eu sempre compro Meu café é obrigada É Casa Freitas Casa Freitas, é Ah, sim, aham E o Batil Doce São as duas lojas Que eu sempre compro Que luxo É E aí você Encontra uma Pode ser um pedaço de tecido Aqui também Pode ser E ou então uma fita Eu gosto assim Desses tecidos assim Que eles têm um certo É... A gente consegue dar uma leveza, né Para o arranjo E aí a gente faz um... Só um lacinho aqui Foca ali na mão dela Para você ver o detalhe, né Vamos deixar focada a câmera Na mão dela aí o tempo todo Para poder não perder nenhum lance Como diz, né Ó Você está amarrando com um... Um sisal Que é tipo como se fosse um barbante Um cordãozinho artesanal Exatamente Quanto mais rústico, gente Eu acho mais interessante Aí eu já tinha amarrado Aqui os... As pinheiras E aí eu vou botar aqui Um pouquinho Para dar esse toque aqui Bem rústico Bem diferente Pronto Enquanto você vai terminando os detalhes Mas olha, ela já terminou Ficou linda Mostra para a gente Que inclusive Ficou tão perfeito Que não só funciona como uma guirlanda Vou até afastar os outros aqui Né Como ela pode funcionar Como um arranjo de mesa Sim, um centro de mesa Aqui do nada ela fica como centro de mesa Perfeição Você está de parabéns Porque você é uma artista realmente, né Obrigada Arrasou Olha como ficou linda E sabe qual é o diferencial? E também, ó A gente pode fazer um mimo desse aqui Para botar na mesa Feliz Natal Feliz Natal Com o nome das pessoas Que vão, né Fazer um cartãozinho Então tudo Bem personalizado Tudo a gente aproveita, viu, Mônica? E aqui eu gostei Porque está perolado, ó Sim Eu botei numa paleta assim mais... Nesses tons terrosos Que é o terroso É borrochique chamado, né Exatamente Achei lindo demais E aí você vai ficar aí Porque você vai me ajudar a provar O prato maravilhoso Meu Deus, eu estou aqui sonhando Isso, pois é E vai faltar o vinho para acompanhar Mas o horário não permite